Então, por que você tá chorando? Porque eu quero o meu carro. Você quer o seu carro? Quem pegou o seu carro? A vovó. A vovó? Por que, filha? Por que ela pegou o seu carro? Porque eu quero o meu carro. Mas hoje é rodízio, amor. A mamãe trocou de carro com a vovó. A mamãe trocou de carro. Qual carro você quer? O meu carro. Como que é o seu carro? Sim, o meu carro. Como que ele é? Preto. Preto? Depois ele volta, tá bom? Ah, não, 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 não. E aí Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Tchau.